Olá benfiquista, vamos às notícias do nosso Glorioso e vou-te passar todas as informações que saiu depois do jogo. E o treinador Roger Schmidt confirmou essa grande notícia. Amigo benfiquista, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca mais tempo e se inscreva agora. E ative também o sininho das notificações na opção Todas, para você não perder nenhuma notícia do Glorioso. Deixe seu comentário e seu like no vídeo. Em conferência de imprensa depois do jogo, o treinador Roger Schmidt abriu o jogo e falou tudo. E vamos ver o que ele disse. Ele falou coisas que deixou os adeptos felizes. Artur Cabral já fez as pazes com os adeptos? Vimos hoje como é o futebol. Ele não teve o melhor início, mas estou muito contente por ele. É um rapaz muito bom e um bom jogador. Ele sofreu muito com a sua forma inicial e por não poder mostrar que seria um número 9 para o Benfica. Ele já tinha estado muito bem nos últimos jogos e foi bom fazer isto no nosso estádio frente a uma equipa que mostrou muita qualidade. Ele fez um grande jogo, não apenas pelo golo e pela assistência, mas porque encontrou sempre os momentos para estar no sítio certo. Às vezes demora chegar a um novo clube e ele mostrou que é um bom reforço. A chegada de Marcos Leonardo motivou Artur Cabral? Não sei. Ele já tinha mostrado nos últimos jogos que estava bem. Mas a concorrência não é má para os jogadores. Somos todo humanos e se há outros que podem fazer o lugar, então há necessidade de haver tensão extra e dar algo mais. Isso é válido para todos. Benficaista, você gostou da partida que fez o jogador Artur Cabral? Coloque nos comentários a sua opinião. Te vejo nos próximos vídeos. Até mais.